Cadê você, bebê? Entrei no jogo, fui uma isca em sua teia Seu veneno entrou nas minhas veias E agora eu me pergunto como eu pude ser tão bobo assim Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Então saí por aí, bebi, chorei numa mesa de bar Me acabei por essa bandida que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei e o meu coração despedacei Por essa malvada eu enchi a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem ir a nem beira Eita amor, vira lata Me vi perdido andando feito um doido Ela brefou e eu bobo, entrei no jogo Fui uma isca em sua teia Seu veneno entrou nas minhas veias E agora eu me pergunto como eu pude ser tão bobo assim Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Então saí por aí, bebi, chorei numa mesa de bar Me acabei por essa bandida que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei e o meu coração despedacei Por essa malvada eu enchi a cara e não lembro mais nada Então saí por aí, bebi, chorei numa mesa de bar Me acabei por essa bandida que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí, bebi, chorei e o meu coração despedacei Por essa malvada eu enchi a cara e não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Só lembro que acordei na calçada